Oi gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês a hidratação caseira que eu fiz com ação. Clique no canal, já se inscreve. Vou deixar o meu Instagram aqui na descrição e vamos lá. Então, pra essa hidratação caseira eu vou usar o açúcar, glicerina e o soro. A glicerina e o soro eu estou usando é opcional. Você pode usar só o açúcar mesmo, que também dá um ótimo resultado. O soro, ele por ter o pH semelhante ao da nossa pele, ele deixa o cabelo muito hidratado. Ele é ótimo pra qualquer receita que você vai fazer, tanto pra corpo, quanto pra cabelo, pra rosto, tudo, sempre o soro. A glicerina, ela é um produto, o Nectant, então gente, ela vai deixar o seu cabelo bem hidratado e vai melhorar as pontas duplas. O açúcar, ele é rico em vitamina B, ferro, zinco, cálcio e ele vai ajudar o cabelo a dar um alinhamento. Muitas pessoas, elas dizem que o açúcar, ele afina o cabelo, mas ele não afina o cabelo, gente. O açúcar, ele por fazer uma leve espolarização do cabelo, ele deixa o cabelo muito mais brilhoso e ele dá um alinhamento, levando aquela sensação de cabelo mais fino. A glicerina você encontra por mais ou menos 8 reais, até menos, também que mais barata. O açúcar, o açúcar, o açúcar, o açúcar, todo mundo já tem em casa, né? Então, eu me estudei com um creme hidratante da Naubex, ele eu tô usando pra fazer todas as etapas de cronograma capilar, tá? Mas você pode usar qualquer creme que você fizer em casa. E o meu cabelo, ele vem passando por uma fase que ele tá um pouco quebradíssimo, poroso. Então, eu comecei a fazer o cronograma capilar e realmente dá toda a diferença. O cronograma capilar é uma das coisas maravilhosas. E aí O cronograma capilar é uma das coisas maravilhosas. Então, se vocês gostaram do vídeo, não se esquece de deixar o gostei, se inscrever no meu canal e é isso, gente. Tchau! 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 Tchau!